Momento de poesia Bernadette Cavalcante Momentos de emoção A noitecia e a praia estava quase vazia Não havia mais sol, só ventava Ventos do norte e do sul se encontrando À minha frente nuvens escuras eu via A tempestade estava se aproximando Debaixo do coqueiro, de modo algum Senti o frio cortante chegando De ti com saudades eu lembrei Senti tuas passadas bem apressadas Dirigindo-se a mim tão sorridente O fogo em mim não se apagara Consegui juntar meus pedaços um a um Estavam perdidos, perdidos Assim senti Uma imensa tristeza fez-me lamentar Senti-me tão só, tão ausente A chuva forte estava-me a abraçar Trémula e assustada dali fugi Custei a descobrir o acontecido Colei os pedaços da minha inspiração Vi que esse passado não foi vivido E assim tive meus momentos de emoção De Bernardette Cavalcanti Recitado aqui por Manuel Jorge Tchau Tchau Tchau